Olá turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, hoje nós vamos começar a Unity 8 e nós vamos continuar falando sobre If Closes, tá bom? Então, If Closes é toda a sentença que tem o If, como nós conversamos na nossa última unidade. If I were you, I would travel to Hawaii. If you called me, I would go to the movies. I could give you a right to school if you called me in advance. I would choose another place to travel if I were you. Your friends and you could have fun if you traveled to Hawaii. Would you write an email to me if you had time? Essa é a Introduction. E em seguida nós temos nosso texto principal. Dear son, então nós vamos abrir o nosso aplicativo, Book 2, Unity 8 e vamos ouvir o nosso texto principal. Dear son, your mom has just talked to me about your trip to Las Vegas. I have to tell you that it sounds great to have fun with your friends. If you really want to go, just go. I understand your desire to take this trip, but what I'm not able to understand is why the last get-together is going to be Las Vegas instead of any other place. I have many suggestions like Disney World, Seattle, Chicago, Washington DC, and you could also go to Canada, which is a wonderful place to visit. New Orleans, for instance, has top attractions at low prices, and I could list them to you if you discussed it with your friends. How about taking a cruise? If I were you, I would spend one week on a ship. It would be an amazing experience, and I think it is much cheaper. Well, what I have to say to you is that you have to plan the trip in advance. You must deal with the budgets, a place to stay, the food you are going to eat, the health insurance, car rental, and others. If you change your mind about traveling to Las Vegas, let me know. Much love that. Ok, turma. Então, aqui ele já apresenta a nova forma de if clauses, né? If I were, I would spend. Quando ele negrita, é a gramática que nós vamos aprender naquela unidade. Próxima página, verbs in the vocabulary, e em seguida ele vai ensinar a gramática, tá bom? Então, vamos ouvir verbs in the vocabulary. Um, I think we are actually, um, but to be able, to change, to deal, to discuss, to get together, to let, to list, to plan, to say, to sound like, to take a cruise, to take. Vocabulary Amazing Budget Cruise For instance Health Instead of Insurance Low Mind Prices Rental Top Ok, turma. Essa if closes que nós vamos aprender agora, ela funciona da seguinte forma. Tem a primeira sentença, em seguida a segunda sentença. Então, tem que acontecer alguma coisa para acontecer outra em seguida. It would be written Então, nós aprendemos the first conditional e agora nós vamos aprender the second conditional. If close e a main close, tá? If close O que é if close? É quando você usa o if A main close, nesse caso, vai ser usado no passado. Então, você vai usar ou mais o verb could mais o verb mais mais o verb isso quer dizer poderia deveria né The second conditional express ideas related about a particular condition in the future and the result of this condition. There is no real possibility that that this condition will have. It is not very real but is impossible. Example Então, if I had time tá vendo had de lá no passado I would visit I would visit Então, olha lá, é o would mais o verbo principal que é o visit my grand parties I would travel to another place if I were you Bom, o exercise one ele ensina de acordo com o CD amontar essa if closes Então, você vai ouvir para aprender como fazer a if closes do second conditional vamos ouvir exercise one use the second conditional as you hear the CD A if my sister married she would be happy B if I were you I would travel to Canada C what would you do if snowed D if I became rich I would buy myself a nice car E what would you buy if you won the lottery ok turma então ele está ensinando a colocar would mais o verb could mais o verb o might mais o verb aqui no nosso caso ele usou would would be would travel would you would buy I would you novamente porque ele vem numa pergunta tá bom o exercise to complete the sentences use the second conditional and your own suggestions então complete as frases com a segunda condicional e com os seus suas próprias sugestões I would drive more careful if então eu poderia dirigir eu dirigiria com mais cuidado se tá aí você coloca aqui a sua sugestão e vai fazer isso em todas as opções que ele te dá até até a letter j o exercise 3 what you do if então o que você faria se you had a radiation então se você tivesse uma dor de cabeça então você vai colocar a sua resposta eu tomaria água eu tomaria remédio eu passearia eu farei exercício alguma coisa né então cada um vai colocar a resposta que mais combina com a tua realidade tá bom até a letter j e o exercises for ele pede pra você usar de novo a second conditional então o second conditional ele coloca o verbo aqui entre parênteses e você vai colocar ele no passado tá ou você vai usar a estrutura que ele te ensinou na gramática que é o have que é o passado do have né e aí você vai usar old by né ou could help lembra que ele ensinou usar o could também e assim por diante tá bom no próximo exercises você vai perguntar para o seu amigo o que ele ou ela faria se ele ou ela tivesse um milhão de dólares e vai escrever aqui claro usando a second conditional da if closes e what would you do if you had a milhão de dólares e o que você faria se você tivesse um milhão de dólares tá o exercises five ele fala assim walk around the room and ask your friends então ande em volta da sala e pergunte para os seus amigos é uma entrevista também onde você vai usar a second conditional como não está na sala de aula você vai perguntar para outras pessoas ou vai criar personagens fictícios para responder esse exercício vamos ouvir novamente os verbos e vocabular e depois nós vamos fazer listen and compreation verbs to be able to change to deal to discuss to get together to learn to list to plan to say to sound like to take a cruise to think vocabulary amazing budget cruise for instance health instead of insurance low mind prices rental top agora nós vamos ouvir o listening and comprehension que também vai trabalhar com a mesma estrutura tá bom? listening and comprehension write the sentences you hear 1 what would you like to travel to if you could choose 2 if I had a headache I would take an aspirin 3 I would buy a good novel to read if I have money 4 my mom would stay at home if she didn't have to work 5 ok turma então essa foi a unit 8 lembrando que tem que revisar a first conditional que foi a que você viu na unit 7 e em seguida faz a second conditional que você viu na unit 8 ok eu espero que vocês tenham gostado dessa nova unidade nós temos uma sequência de if closes se tiver alguma dúvida pode perguntar para teacher e eu vou respondendo de acordo com a necessidade de cada um tá bom tenha uma boa aula e até a próxima bye bye bye